Eu acho que o Brasil não está preparado para esse vídeo. Eu acho que nem eu estou preparada ainda para esse vídeo. BMW convida ninguém mais, ninguém menos do que o casal e love. Aquele casal que vocês conhecem, sabe? Aquele surfista, menina e tal. Vocês estão inscritos no canal, né? Que vocês ativaram a notificação e deixaram o like em todos os vídeos já, sabe? Aquele que se você não está inscrito ainda, você vai clicar aqui agora e vai se inscrever no canal deles. É esse mesmo. É esse. A BMW confiou nesse casal o lançamento da nova moto deles. Essa moto é a GS310. É um novo modelo, ela já existia, mas eles estão com uma nova versão que está muito linda. E que a gente vai usar ela para explorar vários cantinhos aí, muito maneiros da cidade maravilhosa, o nosso Rio de Janeiro. Está desde 2019, sem viajar para fora. Vocês viram que a gente teve uma longa pausa no canal e com uma grande razão, né? Mas agora vacinados, a gente já se sente mais seguro e mais prontos para voltar com tudo, para tirar o atraso e contar, trazer muito conteúdo dos destinos mais incríveis do mundo aqui no canal para vocês. Por que não começar por aqui, né? Pelo Rio de Janeiro, ainda mais junto com a BMW. É isso que a gente vai fazer hoje nesse vídeo. Então vamos lá? Partiu! Partiu! Apertem os cintos, hein? Ou melhor, botem os capacetes. Acabamos de chegar aqui na vista chinesa a 380 metros de altitude com relação ao nível do mar. E a sensação de pegar a moto e vir dirigindo nessas curvas, subir na floresta, depois chegar aqui em cima com esse visual do sol nascendo, é uma sensação de liberdade que não teria como eu descrever em palavras. Então espero que vocês consigam sentir um pouquinho aí vendo essas imagens, porque é uma experiência surreal. Depois desse nascer do sol lindo, a gente está chegando agora para tomar café da manhã no lugar que é assim, ó, de filme, ou melhor, de clipe. Porque tem vários clipes que foram gravados aqui no Parque Lage, onde a gente está chegando agora. Tipo o Beautiful do Snoop Dogg, Don't Lie do Black Eyed Peas, também foi gravado aqui. E se a ideia é apreciar as belezas do Rio de Janeiro, nada melhor do que um café da manhã aos pés do Corcovado, num lugar que é patrimônio histórico e cultural da cidade. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Não tinha como não parar na praia de Botafogo, que é aqui do lado, para apreciar a beleza de um dos maiores cartões postais do Rio de Janeiro, que está aqui na minha frente agora, o Pão de Açúcar. Agora, se a sua ideia é ver gente, é ver o movimento da Zona Sul do Rio de Janeiro, pegue essa dica, ó, domingos e feriados, a orla, a pista fecha para carros. Então fica aberta só para você andar de skate, patinete, patins, bicicleta ou simplesmente caminhar de uma ponta a outra, começar lá no Leme, passar pelo Arpoador, chegar até os dois irmãos e ir curtindo todo o visual que a Zona Sul do Rio de Janeiro tem para mostrar para você. Da Zona Sul para a Barra da Tijuca. E pausa nisso aqui, olha só que bonitinho, está cheio de gatinho aqui, olha, tem outro ali na frente, ó, um amarelinho, tem vários. E a gente veio aqui num lugar que muita gente não conhece, principalmente quem é de fora do Rio, que é o Quebra-Mar. E é onde divide a praia para a entrada do canal, de onde saem e entram os barcos para ir para o canal que tem aqui atrás, ó. Então você ficar aqui assistindo, você vai ver um monte de jet ski, um monte de barco saindo para ir para o mar aberto. E é bem nessa direção aqui que ficam as Ilhas Tijuca, que também é outro passeio muito famoso aqui do Rio de Janeiro, muito conhecido. E é muito legal de fazer, lá você pode pular de cima das pedras, Manu já pulou, né Manu? Já pulei da menorzinha, porque tem vários níveis, você pode pular de uma mais ou menos, de uma pequena e de uma bem alta, você pulou da bem alta, né? Eu pulei da grande, é muito legal, mas também não dá para ir na doideira sem saber, você precisa de alguém para te acompanhar, é algo perigoso. Então a gente sempre recomenda aqui você buscar alguém para te levar lá, né? Tem várias empresas no Rio, é só botar no Google que você vai achar. Aqui nesse canal tem várias atividades que você pode fazer para curtir a água, curtir a praia aqui no Rio, flyboard, stand-up, big sup, aquele stand-up que vai 10 pessoas em cima. Tudo acontece aqui nesse lugar, bem no comecinho da Barra da Tijuca. E lá é o final da barra, onde fica a Pedra da Macumba e começam outras praias, que são praias mais tranquilas, mais vazias e a gente vai até lá agora para mostrar para vocês. Aquela pausa básica para um açaizinho na beira da praia, afinal nada mais Rio de Janeiro com açaiz gelado na beira da praia. Quer dizer, na verdade, se fosse um biscoito globo com chamate seria mais Rio de Janeiro, mas a gente está falando de um love, a gente está falando de Mateus, então não tem nem como tentar sugerir outra coisa. Tem que ser açaí, não tem jeito. E um dos lugares que a gente mais curte vir tomar um açaí é aqui no Rico Point, porque aqui a gente consegue ficar assim de camarote assistindo surf em um dos melhores picos para longboard do Rio de Janeiro, que é aqui na praia da Macumba. Hoje, por incrível que pareça, a Marta Fletch aqui atrás, não está rolando muito onda, mas hoje é um dia típico, tá? Nessa praia sempre tem onda para quem quer começar, para quem já manda bem. E essa pedra que vocês estão vendo aqui atrás de mim é a Pedra do Pontal, do Leme ao Pontal. Sabe essa música? Hoje vocês viram praticamente, praticamente não vocês viram, né? Do Leme ao Pontal nesse vídeo. O Leme, para quem não sabe, fica no cantinho esquerdo de Copacabana. E essa é a Pedra do Pontal, então essa música nada mais fala do que toda a orla do Rio de Janeiro, né? Passando pela Zona Sul até chegar aqui. E se você vier para cá um dia, se liga na maré, porque se você vier na maré baixa, dá para subir a pedra. E ali de cima tem um visual muito lindo da divisão da Praia do Recreio, que é para lá, para a Praia da Macumba, que é essa que a gente está aqui. Então o visual lá de cima é assim, lindo, lindo, lindo. E para quem acha que o Rio de Janeiro só tem praias urbanas, não, gente. Muito enganado você está. O Rio tem muitas praias que é só natureza em volta. E se você vier para cá, sai um pouco do turístico, do que já é conhecido. E vem conhecer o lado de cá também, Prainha e Grumaria. Eu tenho certeza que você vai amar. Encerrando mais um vídeo. Galera, eu espero que vocês tenham curtido dar esse rolê aqui com a gente pelo Rio de Janeiro. Amei essa experiência. Eu consegui andar pela cidade toda de uma forma com muita praticidade, muito tranquilo. Na linha de todas as motonas que a BMW tem, essa aqui para começar, assim, já começa com chave de ouro. Já começa realizando o sonho da sua primeira BMW, assim, ó, com a nova GS310, que por aqui está mais do que aprovada. Estou muito apaixonada por ela. A gente vai ficando por aqui, então. Um beijo! Um beijo pra vocês e até o próximo. Valeu! Tchau! Tchau!